E olha só, hoje nós estamos aqui na casa da Fátima, uma cliente da Casa Nova pra gente mostrar mais um projeto de cozinha pra vocês. E junto comigo, claro, a Edicélia. Tudo bom, Ed? Tudo bom, Tiago? Então tá bom, olha só. Mais um projeto muito bonito, diferente, com alguns detalhes exclusivos, né? Na verdade, também pedidos pela cliente, né? É verdade. Por isso que eu falo, o bom gosto da cliente conta muito. Conta muito e cada um fica diferente por conta disso, né? Por conta disso, porque senão você vai falar, ah, é basicamente o mesmo projeto. Não, pode ser basicamente o mesmo projeto, mas chega no final, sempre sai alguma coisa com a carinha da cliente, né? Isso é verdade. A gente sabe que os móveis têm uma cor padrão. Por exemplo, você tem o pérsia, você tem o carbono, você tem várias opções de cores. De lâminas, né? De lâminas, como o branco. Mas depende muito do seu espaço, da sua criatividade, tudo sai diferente, né? É verdade. Aqui nós trabalhamos dois tons claros, que é o fresno com o pérsia. Até porque é um espaço grande, poderia até ter jogado tons escuros. Mas a cliente preferiu tons claros, até porque tem uma pedra aí muito diferente, bonita. Então aí realçou bem realmente o granito. Bom, essas listrinhas eu acho interessante porque ela lembra o carvalho, só que numa cor bem mais clara, né? Bem mais clarinho, mais suave, né? Os veios também são bonitos, né? Sim. E o interessante é que eu quero que você já observe a gente que a cozinha, ela faz quase o contorno de toda a cozinha aqui, né? É, tem um espaço bom, ela é uma cozinha grande, né? Sim. Olha só, com a geladeira também. Vocês podem ver que tudo é proporcional e medido conforme os eletrodomésticos do cliente, né? Isso, começando pelo paneleiro, né? Que é uma peça alta, grande, cabe muita coisa. O basculante também é enorme. Em cima da geladeira, né? Em cima da geladeira. Olha só. Depois o espaço para o micro-ondas. Que tá aqui do lado. Aquilo que a gente fala, né, Tiago? Não é todo cliente que vai ter que fazer uma torre com os eletros. Quer dizer, já tem um micro-ondas bom, tem que ser de embutir, não tem que ser de embutir tudo. Claro, depois você vai se adaptando conforme os móveis que o cliente tem, né? Isso. Os eletrodomésticos que ele tem, né? Eu acho bacana essa bancada que também foi feita, olha só. É um espaço bacana para você colocar todos os eletrodomésticos, essa cafeteira e tudo mais. Como tem exatamente aqui, né? É, batedeira, indicador, enfim. Enfim, né? Cabe tudo. E o detalhe dessa pedra é que é uma pedra exclusiva quase, né, Andy? Essa pedra vem de longe, ela é exclusiva mesmo. É verdade. Muito bonita. Bonita, os detalhezinhos dela são em azul, então essa é a grande diferença. Não sei se vai aparecer na tela, mas ela tem os detalhes em azul. Em azul. Bem diferente. E por isso que ela se chama Blue Star, né? Blue Star. Olha só, uma pedra bem bonita. Aqui nós temos o lixeiro embutido aqui nesse canto, né, Andy? Olha só. É, é muito prática essa lixeira também, ó. Toda inox, é um material bom, de fácil limpeza. Sim. Olha só, aqui em cima, esse canto também, para você colocar os vinhos. Bem bacana isso, né? Com um lixo aberto para colocar uma decoração. Gente, uma coisa que eu não tinha visto ainda. Olha só, para você como tem novidade sempre. Um forno embaixo do fogão. Embaixo do fogão. Que é o cooktop. Então, eu sempre vi esse tipo de forno em torre. Na torre, isso. Né? Olha só que interessante. É, sem problema nenhum, porque ele é um forno de embutida, então ele pode perfeitamente ficar aí. Sim. Sem problema nenhum. Olha só. E daí, fazendo composição com tudo isso, a pedra aqui faz o papel da mesa. Da mesa, de lanche. Ela tem uma outra sala de jantar, com uma mesa maior. Sim. Então, essa aqui supre as necessidades da cozinha, realmente. Não precisa mais do que esse tamanho de mesa, de bancada. Então, vocês viram que a gente deu um giro aqui pela cozinha, realmente. Então, ficou uma cozinha grande, espaçosa, né? Porque, assim, eu prefiro, por exemplo, essa opção aqui na vertical. Porque eu acho que cabe muito mais coisa, não é, Ed? Cabe. Pensa, é muito armário, que dá para guardar tudo. É muito armário, é verdade. Então, eu acho que é interessante isso. O cliente ir até a loja e fazer o seu projeto. Porque é a partir daí que começa tudo, né, Ed? Começa tudo. É importante essa primeira conversa. Sim. Para saber, ó, tu quer muito armário, tu tem muita coisa para guardar, tem menos coisas. Sim. Quer fazer uma cozinha mais light. Eu já fiz cozinha só com a parte de baixo. Sem nada em cima. Sem nada em cima, né? Quer dizer... É o negócio do cliente mesmo, né? É, e tudo vai depender também do ambiente. Sim. Aqui é um ambiente grande, não ficou nada sufocado. Ficou tudo muito gostoso, bem arejado. Olha só. A gente também pensa muito na passagem. Claro, para deixar livre. Para ficar apertado demais. E o mais interessante, e eu gosto de reforçar isso, por quê? Por exemplo, aqui a Maria de Fátima colocou toda essa cor aqui no pérsia clarinho. Se daqui, sei lá, cinco anos ela enjoar nessa cor, ela pode trocar apenas os frontais. Ou um ou outro, ou todos. Ou todos. E muda completamente a cor da cozinha. Pode colocar frontais em vidro também. Olha só. Que fica bonito. Fica uma coisa interessante, né, Ed? Olha só. Então, você tem que ir até a loja, né? Tem que ir até a loja, tem que ir até a loja, deixar teu endereço. Com certeza. Para que a gente vá, porque a gente gosta realmente de ir na casa do cliente. Tirar as medidas. Tirar as medidas, dar sugestões, ouvir o cliente também. Sem compromisso nenhum. Sem compromisso. Sem compromisso. Então, você pode ir na loja, pode conversar com as meninas. Elas estão lá para te atender com o maior carinho. Isso eu garanto para vocês. E qualquer dúvida, qualquer informação, é só ligar para vocês, né, Ed? É só ligar. No 3035 5511, nós temos as pessoas certas para ir até a tua casa, que já vão tirar medidas, já vão te deixar, já vão te dar ideias, já vão trocar ideias com o cliente. Para ver exatamente a tua necessidade, né? Tua necessidade. Muito bem. A loja fica na Avenida Brasil, do ladinho da Pequeno Anjo. É bem fácil, né, Ed? É bem fácil de achar e a gente já continua com a promoção de 20 vezes sem juros. 20 vezes. 20 vezes sem juros ou 25% desconto à vista. Praticidade, produto bom, garantia. Então, não tem erro, né, Ed? Não tem erro. Só pode tomar um cafezinho com a gente e a gente dá uma visita. E os móveis de Mário na sua casa. Então, não deixa para depois e passe na casa nova você também. Ed, obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho